Apresento o programa FreeCAD um programa para desenho CAD livre de código aberto estamos utilizando a versão 0.15 64 bits para o Windows. Para iniciar o seu desenho você vai criar um novo documento vazio ele só vai aparecer o nome quando você vir em arquivo salvar salvar como, você vai dar um nome a ele. Vamos aqui utilizar um módulo de esboço. Para fazer uma casa simples você pode utilizar outros módulos como módulo de desenho, módulo de arquitetura porém a ideia é que a gente use as ferramentas que o programa disponibiliza que possibilita fazer qualquer tipo de peça. Uma vez que você selecionou o modo para esboço aperte aqui, criar novo esboço. Selecione o plano XY. Perceba que ele já marcou a grade e a distância de cada vértice desse é de 1 milímetro você vai pôr aqui a distância que ele convier que você estiver fazendo seu desenho vamos utilizar aqui essa ferramenta criar retângulo você clica no ponto inicial, clica no ponto final e ele vai marcar um retângulo vamos fazer dois um para ser a parte interna da parede outro para ser a parte externa da parede então isso aqui seria o preenchimento que teria a nossa parede vamos utilizar agora as ferramentas de restrições perceba que esse ponto está livre a ideia é que o desenho não fique livre fique todo restrito então vamos clicar aqui nos dois pontos que eu quero restringir no caso eu cliquei nesse vértice aqui e na origem a origem não pode ser mexida e vou clicar aqui nesse botão que significa criar uma restrição de coincidência entre pontos quando você clica nos dois pontos e clica nele ele vai trazer o ponto que é móvel para a origem a segunda restrição que nós vamos criar será entre esse vértice e esse outro vértice horizontalmente a distância horizontal entre esses dois pontos vindo aqui criar fixar distância horizontal vamos por um milímetro então perceba que está um milímetro vamos por agora restrição vertical um milímetro também vamos fazer a mesma coisa com esses pontos da extremidade direita superior uma restrição horizontal de um milímetro e uma restrição vertical de um milímetro também então as dimensões da parede já está restrita porém a dimensão interna o tamanho interno que nossa parede vai ter o espaço interno da casa não está restrito então vamos clicar nesses dois pontos e vamos por 10 milímetros vamos fazer uma casa quadrada então aqui também nós vamos por 10 milímetros o desenho já ficou verde apareceu a mensagem esboço totalmente restrito vamos agora mudar nosso módulo de desenho para parte design e aqui nós vamos clicar em pad que ele vai encher a nossa figura ou seja criar os nossos muros nossas paredes por padrão ele criou com 10 milímetros de comprimento vamos dar um ok vamos clicar nessa primeira face ainda nesse módulo parte design e apertar criar esboço se você fizer isso em algum outro módulo vai correr o risco dele criar um esboço em qualquer outro canto e não atrelar esse esboço a peça o que você fizer aqui ele vai ficar colado com a peça vai fazer parte da peça então nós vamos clicar aqui no retângulo novamente perceba o símbolo que apareceu que é de tangência significa que esse ponto que a gente vai clicar ele vai estar nessa nessa linha que faz parte da origem o eixo cheio da origem e vamos criar aqui a nossa porta quase que as dimensões vamos fazer uma dimensão aqui proporcional ao tamanho da casa a casa é pequena vamos fazer uma porta mais ou menos desse tamanho ok, fechar e agora nós vamos usar esse comando pocket que ele vai fazer um furo de nossa porta ok vamos clicar nessa outra face criar esboço vamos utilizar novamente a ferramenta retângulo isso aqui seria a nossa janela pode ter qualquer dimensão que vocês desejem e vamos criar novamente um furo caso você queira que esse furo aconteça da mesma forma na mesma distância na outra parede não é preciso você ir lá e fazer você simplesmente pode vir aqui nesse furo que já foi feito e dizer que esse furo ele vai ter que acontecer aqui ó durante 50 milímetros por exemplo ou seja como se ele estivesse furando tudo que estivesse pela frente nessas dimensões que você escolheu nossa casa está sem piso vamos fazer um piso para ela vamos clicar na face que nós queremos desenhar e vamos apertar aqui criar um esboço se a gente simplesmente clicar na ferramenta e tentar clicar aqui certinho no ponto vai correr o risco de você clicar errado clicou em pontos que não eram para ter clicado mesmo que você tente pegar esse ponto e colocar aqui vai sempre correr o risco de não ser coincidente aqui vai ser porque a gente colocou o snap para ele pular diretamente para as arestas mas pode ser que isso não tenha ocorrido qual é a forma correta de ajustar isso o cara não pode ficar com um piso desse tamanho desproporcional vamos usar essa outra ferramenta que ele vai pegar uma aresta que existe em qualquer outra parte da peça e vai projetar essa aresta no seu plano de trabalho é o que nós fizemos essa aresta foi projetada aqui os dois pontos agora podem ser clicados e a aresta também também posso fazer isso com a aresta que já está no meu plano de trabalho porém ela não está evidente agora sim os dois pontos podem ser clicados e estão evidentes então vou clicar nesses dois pontos e vamos clicar aqui pontos coincidentes clico novamente nesses dois pontos e aperto para que eles sejam coincidentes esburso totalmente restrito está aqui uma aresta do meu esburso vamos agora apertar encher que é o pad ele encheu por padrão 10 milímetros vamos por 1 milímetro que é a espessura das nossas paredes e aí está a nossa casa nossa maquete a peça que você queria ainda falando sobre a ferramenta CAD você pode fazer aqui uma alteração por exemplo ele foi marcando todo o histórico do que você foi fazendo então vamos dizer que essa janela ela fosse maior você pode vir aqui que ele irá aumentar a janela no desenho final digamos que essa porta não fosse desse tamanho fosse um pouquinho maior mais larga então você pode fazer a alteração e ela vai ocorrer na peça final também você poderia ter feito todo esse desenho em outra ferramenta na parte de arquitetura porém com essa ferramenta essa parte de fazer esboço e essa parte de design a gente consegue fazer vários tipos de peças do ramo de engenharia de arquitetura então eu preferi utilizar ela vamos agora exportar esse desenho você tem que clicar na figura que você quer exportar para um formato muito conhecido como por exemplo STL vamos chamar aqui de casa e vamos importá-la para perceber se realmente ela ficou conforme o nosso desenho ela ficou justamente em cima da outra figura vamos movê-la a gente clica nela vem aqui em dados posição vamos pôr aqui 15 milímetros então como eu tinha dito tudo que você sai desenhando com aquela opção parte design quando você clica aqui criar esboço ele atrela o desenho a peça por isso que você não consegue ver essa aresta porque ele atrelou ele colou como fosse uma peça única e aí essa peça STL está apta a ser impressa a ser modificada a ter outros usos que você deseja muito obrigado pela atenção próximo vídeo vou mostrar como a gente fazer um teto para essa casa e algumas outras ferramentas do FreeCAD muito obrigado pela atenção E aí Beleza teto O que é isso?